Salve, salve galerinha do canal, Matheus Palinha, estou na área mais uma vez, hoje eu estou com o meu aluno Rian, beleza Rianão? É nóis cara! Galera, o seguinte, hoje o nosso vídeo é sobre a carretilha, vou fazer a carretilha, um tutorial da carretilha, como fazer e vou aproveitar aqui e mandar um salve aqui para a galerinha que pediu lá no último vídeo Lucas Sérgio, Pedro Paulo, Heitor Clash, Wilker, Connect Games e mandar também um salve para o Gugu Foda Mito ele que pediu a carretilha, deixou um comentário nos últimos vídeos que a gente fez e a gente vai estar fazendo isso aí para ele e agradecer também a galerinha toda lá que se inscreveu no meu canal, estamos mais de 1.453 inscritos vamos chegar aos 2 mil aí galera, compartilha com os amigos senão vamos chegar lá, valeu? acompanha aí agora que a gente vai para o vídeo, bora! galera, então vamos lá para o passo a passo, certo? vou mostrar aqui, eu vou tentar explicar o mais detalhado possível para ficar mais fácil, ok? então vamos lá então é o seguinte no caso você pode fazer em movimento ou com a bola parada então seria o seguinte pessoal a bola está aqui eu entro com o pé direito na frente certo? o pé esquerdo vai entrar um pouco atrás ó para eu poder jogar essa bola tirar a bola do chão com o pé direito tirar a bola do chão com o pé direito para depois eu lançar com o pé esquerdo então seria isso aqui ó puxei trouxe e joga a bola para o alto certo? agora eu vou fazer em movimento para vocês verem ó ficou na bola seria isso o movimento vou ficar de costas para vocês entenderem melhor o pé direito entrou na frente um pouco a frente e o pé esquerdo um pouco atrás ó e aí o que acontece? juntou subiu o pé cedo ó o pé direito sofre com a bola para depois vamos estar com o pé esquerdo ok? a bola está ali ó cheguei na bola e é esse o movimento certo? se você for fazer com a perna esquerda no caso se você for esquerdo seria o mesmo sentido aí você entraria com a perna esquerda na frente e depois a direita esse movimento é a mesma coisa e em movimento seria a mesma coisa a bola em movimento chegou colocou o pé na frente e passa a carretilha seria o mesmo movimento para você poder fazer então de costas ó para vocês verem melhor a bola em movimento você veio certo? pessoal a gente vai executar aqui agora algumas carretilhas aqui eu e o Rian que é meu aluno para vocês verem tanto que é tranquilo o negócio é um pouquinho de prática mesmo vai tentando, tentando até encaixar o movimento certinho para você poder fazer ok? então acompanha nós aí vambora! Tocque noite! Tocque noite! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal